Então, gente, a Taylor lançou um EP lá em 2008 também, né, do Beautiful Eyes, o nome dele, né, e, peraí, só vou dar uma conferida, cuidado aqui, né, Beautiful Eyes, né, gente, ela lançou em 2008, é outro EP, e eu queria mostrar pra vocês, né, são seis músicas também, né, olha só a capa dele, é super linda, né, ó, também, ó, a Taylor já, nessa onda ainda, né, de cacheada, né, ó, Muito lindo, né, eu queria o vestido amarelo pra vestir hoje, mas não consegui, né, gente, então são essas musiquinhas, né, eu gosto bastante dessas músicas que tem aqui, tem essa daqui, Beautiful Eyes, and I will learn tonight, eyes, essa é muito bonitinha, eu amo essa Beautiful Eyes, né, e daí tem essa outra aqui, ó, são daí outras em estúdios, que eu já conhecia, né, Bem country, né, Essa musiquinha que todo mundo já sabe, né, gente, todo mundo já conhece, né, da Taylor, daí tem essa outra, Essa daqui que é muito linda também, né, Essa Eu amo essa, né, gente, e aí tem essa, que é a picture burning, né, Daí tem essa outra também, né, que eu não tenho muito conhecimento, mas eu gosto dela, né, Essa é bonitinha também, né, e essa daqui, né, I Heart, que é a última, bem calma, Eu amo também, Eu amo também, né, Obrigado.